Começa agora mais um ElectroNation EBM, Industrial, Dark Electric By Fabio Pesce Estou, estou, estou It was a moment in which he felt a desperate need To believe in a god that shepherded his own creations Because he wanted the dark Because he needed the dark In Stolos, ein Regulier Der Schild zerstört Quillzeug der Willkür Begedrängt mit Gewalt Nackt bis auf die Klochen Leere, doch, früher Quillestern Deine Ecke in Filz und Tod Deine Schafe und Geschenk Diese Hand zieht in dich Und die Säme schlägt in dich All die Diensten zu dir Die Säme kippen dich von dir Und wenn du scheißt Wird dir immer wieder klar Dass du völlig die Schatzkont bist Und die ganze Welt, die du vergisst Die Säme kippen dich von dir Die Säme kippen dich von dir Die Säme kippen dich von dir Weggelaufen, durchgebrochen Durchgebrochen, durchgebrochen Die Säme kippen dich von dir Die Säme kippen dich von dir Nur das Leben zu dem Sterben geschenkt Die Säme kippen dich von dir Die Säme kippen dich von dir ONY Seu espédoe Eu vou te dar a Wíde de Deus Que a consciência Váquina E a equidade Eu vou te dar a Máquina É assim, eu vou te dar a F拿s Nú, eu vou te dar a vontade Meu ego, eu vou te dar a vida Eu vou te dar a menos E aí E se turnsar vo blobby que era claro Dass vocêенный öpvio o es midi E assim que você se esquece E sim SeSchowe Tá E se turnsar vo� Que esse é minds E se tornas voł pieds E assim que você se esquece E assim que вый Right E assim que aflada Vizão é o nosso site E aí 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 O que é seu nome? Show me, show me o que é seu peito Here it comes, I can't feel it again I can't feel it I can't feel it I can't feel it I could be a monster, I could be a fave I could be a monster, I could be a fave Tell me what to relate Show me, show me o que é seu peito Here it comes, I can't feel it again Tell me, what's your name? Show me, show me your pain Here it comes, I can feel it again Black leather Black leather Black leather Black leather Black leather Wroom Black leather They're happy Being a sai Amber An I could be a master, I could be a slave I could be a master, I could be a slave Fly, until the late Fly, fly, and take Here it comes, I feel it again I could be a master, I could be a slave I could be a master, I could be a master I could be a master, I have a master Before you never stopped that I'm really saying, I love your minds Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí